E aí galera, beleza? Aqui é a do Criatório Busata e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos ensinar para você que é iniciante na criação de codorna ou ainda pretende iniciar uma criação e quer adquirir um pouco mais de conhecimento, vamos mostrar para você como diferenciar um macho de uma fêmea. E vamos para o vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, está na descrição do vídeo, se inscreve no... Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir uma opinião para vocês. O que vocês acham de eu começar uma minissérie aqui no YouTube mesmo e totalmente de graça, isso mesmo, totalmente de graça, de como iniciar uma criação de codornas do zero? E como eu sei que não é muita gente que tem a capital para investir em galpões, em gaiolas profissionais e em chocadeiras profissionais, nessa minissérie vamos ensinar você em como criar codornas em viveiros, até a postura delas e depois vamos ensinar vocês como fazer chocadeiras para comercializações de pintinhos ou ovos férteis e codornas para o abate. Mas se você gostou do tema desse vídeo, do tema dessa série, minissérie, deixe nos comentários aí embaixo e se o pessoal gostar mesmo, eu providencio essa minissérie para vocês. Não vai ser em um vídeo só, vai ser em vários vídeos. Beleza? Agora vamos mostrar para vocês o que vocês querem saber. Galera, esquecemos... Já gravamos o vídeo aqui, mas esquecemos de dar um comunicado muito importante. Para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal para você não perder essa minissérie que nós vamos fazer. Beleza? E pode continuar com o vídeo. E vamos começar com as codornas brancas. Por quê? Porque é o que o pessoal tem mais dúvida em relação às codornas brancas. Eu defini macho e fêmea. Ó, a fêmea, ela tem a cloaca lisa. Lisa e aberta. Tá vendo? Essa aqui é a fêmea. Assim se identifica uma fêmea. Agora o macho, ele já vai ter uma bolsa aqui na parte da cloaca dele. Vai ter uma bolsa. E ao apertar levemente essa bolsa, vai sair uma espuma. Tá vendo? Saiu uma espuma. Saiu a espuma, é 100% de certeza que é macho. Outra dica também, o macho, ele vai cantar. A fêmea, já não canta. Vou pegar uma pintada ali agora para vocês verem a diferença. Voltando aqui com as codornas pintadas. Essas aqui são as parras ou europeias, como o povo conhece também. Se você quer que eu faça um vídeo de todas as cores das codornas, lembrando, não são raças com as codornas gigantes, são cores. Se você quer que eu faça um vídeo com as cores das codornas, deixa aí nos comentários. Aqui, vamos mostrar para você um macho. Ó. Gente, ó o tamanho dessas codornas. Ó o tamanho dessas codornas. Esse aqui é um macho. Tá vendo? Cabeça bem escura. Peito totalmente, peito totalmente alaranjado. Totalmente laranja o peito. E, mais importante, tem a bolsinha de esperma aqui atrás. E canta. Já a fêmea, ela não vai cantar. Cheia de pintinhas pretas no peito. E a cloaca bem aberta. Esse foi o vídeo de como identificar um macho e uma fêmea. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe nos comentários uma sugestão de vídeo. E até o próximo vídeo. Não esquece de falar se você gostou, se você apoia a ideia da minissérie. Então, para você não perder a minissérie, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. E falou!